O lugar certo para encontrar tudo para o seu lar em Ibirá com muita economia é na Rede Sol Tavares. Confira as ofertas da semana. Macarrão Galo Semolado 500 gramas tipos, R$ 1,99 cada. Iogurte Vigor Grego Sabores 100 gramas, R$ 1,99 cada. Skolata 350 ml, R$ 2,09 cada. Detergente IP 500 ml fragrâncias, R$ 1,39 cada. Aqui você compra mais por muito menos. E tem mais ofertas te esperando. Rede Sol Supermercados, sempre perto de você.